É aqui junto ao chapéu É aqui junto ao chapéu que se carrega o pensar Que se analisa o sentir e os rumos pra se tranquear Aqui se esconde o sentido de tudo que um homem faz E se define a vergonha que a cara pode estampar Eu aprendi muito cedo mateando com meu avô Que o homem a gente conhece no rastro que ele deixou Que a história não perde em nada e um dia o que se passou Vem revelar a consciência que o sujeito carregou O mundo tem olhos grandes não deixa nada passar Enxerga o que a gente planta e o que deixa de plantar Um dia o fruto da alma de cada um vai vingar Trazendo gosto a garganta conforme Deus ordenar Eu sei que o povo gaúcho conhece a história que tem E que o Rio Grande começa em cada homem de bem Cada consciência é um caminho que pode ou não ir além E só cuida pra onde vai quem respeita de onde vem Eu sei que o povo gaúcho conhece a história que tem Eu sei que o povo gaúcho conhece a história que tem E que o Rio Grande começa em cada homem de bem Cada consciência é um caminho que pode ou não ir além E só cuida pra onde vai quem respeita de onde vem É aqui junto ao chapéu É aqui junto ao chapéu no nosso eu mais profundo Que reside a diferença entre o seco e o fecundo Existe larga distância entre o primeiro e o segundo Entre os que mancham a história E os que constroem o mundo Legenda por Sônia Ruberti